Clique no primeiro comentário fixado desse vídeo e ative o código do Romanov Gamer na loja da PUBG. Isso me ajudaria muito, beleza? Então, fiquem com o vídeo. Fala galera, beleza aí? Romanov aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. Molecada, vídeo de hoje eu vou passar para vocês o review deste item aqui, olha. Esse item, ele, cara, ele é revolucionário. É o pacote tático, como vocês podem ver aqui na mão do meu personagem. Isso aqui, ele vai... Deixa eu montar isso aqui rapidinho. Ele vai revolucionar o PUBG, mais mesmo do que o drone que veio na última atualização, e aquele novo kit de emergência também. Esse item aqui, galera, ele é incrível por várias formas. Ele pode te proporcionar várias possibilidades a partir de agora. Então, deixa o like nesse vídeo, por favor, isso é muito importante aí. Eu vou passar para vocês o review completo desta belezinha aqui nesse vídeo, tá? Se você for novo no canal, está chegando por esse vídeo, quer acompanhar o conteúdo de PUBG, além de gameplay, aqui também tem gameplay, mas tem review, tem notícias, informações, tudo aí relacionado sobre o jogo. Se inscreva, ative o sino e vem comigo para o vídeo, porque esse vídeo hoje promete bastante. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Primeira coisa, a gente tem que ver, né, que a gente consegue colocar ele nas costas, certo? Se ele entra ali nas costas como se fosse um armamento, a gente já pode ver que nós não vamos ter a possibilidade de ter uma outra arma, além da sua primária. Calma, calma, porque vai dar certo, tá? A gente vai começar agora a colocar as variações aqui dentro desta mochila enorme que tem aqui, né? Você pode ter a sua mochila tradicional, tá, ó. Tá vendo? Fica a minha mochila, 3, e essa mochila é o pacote tático, que é o nome dela, beleza? Vocês podem ver que eu estou com o capacete, estou com uma mochila, estou com o colete 3 aqui, e eu posso colocá-los para cá, para dentro, ó. E se eu quiser pegar mais colete e mais capacete, eu posso fazer isso. E agora, essa mochila, ela vai me dar essa possibilidade. Tá vendo, ó, de novo. Eu posso colocar dois capacetes, posso colocar dois coletes, né? Vamos colocar aqui de volta esses itens aqui. E agora a gente vai trabalhar com armas. Eu posso colocar quantas armas eu quiser ali, obviamente, nos slots permitidos, tá, galera? Então, olha, posso colocar uma M4, tá aí nas minhas costas, M4. Posso colocar aqui, vamos colocar aqui um kit bem rápido nela. Vamos colocar uma 2x nela aqui, né? Vamos colocar uma coronha, né? Porque a gente pode colocar aqui uma parada maneira. Vamos colocar aqui um silenciador. E tá bom. Tá equipadinha, tá certo? Posso colocar aqui agora, vamos ver uma... Vamos ver uma SLR aqui, vamos ver uma SLR. Vamos pegar uma SLR com uma mira 6, certo? Automaticamente, meu item cai no chão, tá vendo? Mas eu posso pegar ele. Eu posso dropar essa SLR, posso colocar isso daqui, né? Que é a minha mochila, onde eu preciso, necessito dela. Posso estar jogando aqui com a minha arma aqui, pá. E eu posso vir aqui, olha, e colocar a minha SLR na mochila. Quando eu quiser trocar tiro com alguém, né? Um exemplo, o cara está aqui perto de mim. Eu estou trocando tiro com o cara aqui. Apareceu uma alanda lá no final, lá, ó. Ó, eu pego a SLR e arrasto pra cá. Colocar a minha M4 volta pro slot que estava a SLR. E eu consigo pegar o boneco lá atrás. Tem um cara que está me fazendo um rush muito forte em mim. Eu preciso de uma arma um pouco mais pequena, né? Eu preciso de uma SMG, aí uma Vector e tal. Eu posso encontrar ela no chão, obviamente. Aqui a gente não vai encontrar. Mas eu posso vir aqui, olha, em SMG. Colocar uma Vector aqui. E aí eu tenho três possibilidades de armamento agora. Posso colocar a minha SLR aqui. E está aportando a minha Vector, tá vendo? Vamos tirar essa... Posso estar aportando aqui a minha Vector. Se o cara está lá atrás, eu troco. Eu jogo isso aqui fora. Você consegue pegar o cara lá. Se por um acaso o cara estiver um pouco mais próximo de você, você troca. Os itens, reparem, que fica junto. Se você botar uma M4 completinha aqui, ela vai ficar. Você vai conseguir ter todos os itens, está vendo? Se eu colocar aqui a minha SLR, a minha mira fica. Então, fica tudo tranquilo. Você não vai perder os atachas das armas aqui. Não se preocupe com isso. E você consegue ter três armas. Arruma nove. Eu estou numa situação aqui que eu peguei um K3. E eu quero ter um K2 de segurança que eu vi aqui. Você vai e pega um K1, um K2, um K3 e vai colocando aqui. Você pode ter colete aqui. Três coletes, dois. Isso aí quem vai saber é você. Por isso que esse item, ele é incrível, cara. E ele não te impossibilita de ter duas armas, tá? A primeiro modo, sim. Mas se você for um cara safo, ó. Pum, 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 pum. O cara rushou aqui, tu arrasta para cá, ó. Pá. Beleza? É tranquilo você fazer esse tipo de movimento aqui, ó. É só você fazer isso, ó. Ó. O cara rushou aqui mais próximo de você, ó. Pega ele aqui. O moleque apareceu um pouco mais lá para trás, ó. Pum, pega ele ali. Então, você pode ter mais de uma arma. Você pode ter mais de duas. Você pode ter... Quantas armas você quiser aqui, olha. Você pode ter uma, duas, três, quatro, cinco armas, sabe? Então, isso aqui é incrível. E fica muito melhor do que isso. Se a gente for basear aqui. Tá, vamos jogar essa vector fora, tá? Nós vamos mais utilizar ela. Podemos utilizar aqui agora, olha. Eu quero um colete sobrando, né? Então, eu venho aqui. Achei um colete de três. Coloquei um colete de três. E eu quero... Pô, eu estou passeando ali. Achei um drone, cara. Achei um drone e achei um kit médico também. Eu posso vir aqui, olha. Colocar o meu drone aqui. Opa, perdão. Posso colocar o meu drone aqui em cima. Beleza? Posso colocar o meu kit médico aqui também. E pegar, logicamente, né? A minha M4 e arrastar pra cá. Faço aqui a implementação dos itens. E eu estou jogando com a minha M4, né? Posso trocar. Se eu quiser fazer um spot de um inimigo aqui, olha. Eu troco. Puxo o drone. Tá vendo? Vejo o inimigo ali, olha. Pá. E aí, eu estou aqui no drone e o cara me deu um tiro. Eu estou muito machucado, mano. Eu automaticamente recuo o drone. Pego o kit médico. Obviamente, né? Tem que ter aqui a bandagem e tal. Os itens. Você utiliza isso aqui rapidinho. O cara te ruxou lá, olha. Acabou com o teu colete. Detonou o teu colete. Pum. O colete aqui foi embora. Acabou. Você tem um colete reserva. Você coloca aqui no teu colete. E cara, isso aqui é... Galera, isso é mágico. Esse item aqui, ele é muito, 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 muito roubado, cara. Ele é muito roubado. Você pode ter várias possibilidades. Você pode ter... Você pode ser o armeiro do seu time. Você pode estar levando a sua arma de origem, certo? Você pode estar levando duas armas SR, né? Você pode estar... Você põe um exemplo. Você pode ter uma DMR e uma SR aqui. Você pode ser o médico do seu time com vários kits, né? Lembrando que os kits que dá pra colocar na mochila, eles não são aconselháveis em colocar aqui, né? Então, exemplo. Se eu tô aqui. Eu quero colocar um item de cura aqui. Vamos lá. Vamos buscar aqui o item de cura. Mandagem, primeiro socorro, isso aqui, pá, pá. Isso aqui tudo, olha. Eu consigo colocar aqui. Nos meus itens, tá vendo? Eu não preciso colocar isso aqui, porque a minha mochila comporta isso. O interessante aqui é você colocar itens que você não poderia colocar mais de um no seu corpo. Então, você pode colocar capacete, mochila, colete. Os kits novos aí. A gente vai fazer um vídeo ainda sobre a mira. Eles chamam de... Como é que é que eles chamam aqui? Mira de reconhecimento. A gente vai fazer um vídeo sobre isso ainda aí. Vou explicar pra vocês os mínimos detalhes desse armamento aí. Que vai ser um armamento bem legal. Que vai explotar o inimigo. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas até, cara, coisas assim, inimagináveis. O morteiro a gente pode colocar aqui dentro. Podemos colocar aqui, é... Vamos lá. Cadê? Onde é que tem a bicicleta? A bicicleta também dá pra colocar aqui. E aqui, ó. A gente pode colocar até o morteiro, moleque. Eu não achei a bicicleta. Tá? Coloquei errado aqui, ó. Tem que jogar aqui dentro, ó. Bonitinho. Senão, você erra. Até o morteiro eu posso colocar aqui, mano. O maluco tá lá embaixo, lá, ó. Boto o morteirão aqui, pá. Não quero mais. Eu troco. Deixo o morteiro na mochila. Cara, esse item, ele é fantástico. O PUBG, ele tá fazendo o que eu peço há muito tempo. É inovar itens que, cara, é uma mochila. É uma mochila, diferente só. Uma mochilinha. Que faz uma diferença absurda, cara. Isso é muito maneiro. Eu gostei muito. É um item muito bom. Nossa, tá mais do que 10. Porque vai mudar muito o jogo. Vai mudar muito o meta do game. Vai ter muito mais gente aí. Mais safo com drone. Com kit. Com morteiro. Com capacete extra. E isso é realmente muito maneiro. Se você gostou aí, curtiu essa novidade. Por favor, coloca nos comentários aqui. A sua opinião é muito importante. Vou ficando por aqui. Em breve aí, hoje. No máximo amanhã, eu vou estar fazendo um vídeo sobre o novo binóculo lá de reconhecimento. Que vai ser também uma parada bem interessante. E é isso, molecada. Tamo junto. Um forte abraço. Fiquem bem. Até a próxima aí. Valeu. Falou. Até mais. Fui. 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 Tchau, tchau.